Olá, eu venho aqui trazer alguns esclarecimentos para toda a comunidade da FEBRASI, nossos estudantes e professores finalistas, os patrocinadores, os apoiadores, os voluntários, os avaliadores. A situação neste momento é a seguinte, foi necessário em virtude dos novos episódios envolvendo o coronavírus, a disseminação foi muito mais rápida do que prevíamos, então se tornou muito arriscado manter o evento presencial. Então fomos forçados, apesar de todas as dificuldades que vocês fizeram investimentos, nós fizemos investimentos para viabilizar o evento presencial, mas não podemos de forma alguma colocar nenhum estudante, nenhum professor e seus familiares e os visitantes em risco. Por esta razão, decidimos tomar a decisão de cancelar o evento presencial que aconteceria na semana que vem. Mas, como é de costume da comunidade FEBRASI, porque acreditamos que criatividade é o caminho para a inovação em todas as suas dimensões, principalmente a inovação social, ao invés de ficarmos muito mais preocupados com o que não deu certo, o que nós estamos tentando é buscar mecanismos para que a gente busque alternativas para fazer algo ainda melhor para todos os professores e estudantes da educação básica envolvidos nesse movimento. Vamos manter todas as atividades previstas, de palestras, de atividades de bancas de avaliação, todas as atividades que estavam previstas também, de premiações, com a colaboração dos nossos apoiadores, avaliadores e patrocinadores, para que a gente consiga dar um passo adiante e mostrar que a nossa comunidade não para, porque neste momento, mais do que antes, é muito importante não desperdiçar nenhum talento. Precisamos de jovens engajados que queiram estudar ciência, que queiram trabalhar com tecnologia para resolver os grandes desafios que temos e a cada dia aparecem novos desafios. Então, é muito triste, não podemos estar com vocês aqui fisicamente presentes, mas vamos usar todas as tecnologias disponíveis neste momento, para que possamos estar próximos, apesar de distantes fisicamente. Então, nos próximos dias, nossa equipe está trabalhando intensamente, aceitamos sugestões de todos vocês, para que a gente consiga, de dia 23 ao dia 3 de abril, montar uma grade de programação em que a gente consiga executar todas as bancas de avaliação, para que a gente possa atribuir as premiações. As premiações serão enviadas por correio e outros materiais também disponíveis para os avaliadores, para os finalistas, para os estudantes, serão enviadas pelo correio convencional e também outros materiais por meio digital. Então, contamos com a colaboração de todos vocês, este é um momento muito difícil, não só para o nosso país, mas para o planeta, e precisamos estar juntos, unidos, pensando em novas formas de como é que a gente aproxima as pessoas e como é que a gente consegue usar as tecnologias disponíveis neste momento, para que todos nós possamos crescer, desenvolver novas soluções, soluções mais criativas, que consigam realmente resolver os problemas, e que são muitos. Estamos muito tristes por não termos o evento presencial, mas como sempre fazemos, toda a comunidade febrace, quando a gente tem algum tipo de desafio, algum problema, a gente quer entender qual é o problema e a gente vai em busca de soluções criativas. O que vamos fazer neste momento? A febrace vai acontecer. Já, inclusive, articulamos com os nossos parceiros, com a feira internacional, que acontece nos Estados Unidos, e a premiação, as vagas, para participar como finalista na feira internacional, elas estão asseguradas, ainda que façamos, na modalidade virtual, com as bancas à distância. O que nós vamos fazer é garantir a qualidade desse processo de avaliação. Os estudantes vão ter oportunidade de apresentar os seus trabalhos ao vivo e vão sofrer argüição por uma banca que vai estar conectada na internet, interagindo com esses estudantes. Fiquem certos de que a qualidade desse processo será assegurada com avaliadores qualificados e que vão estar interagindo com vocês. O mais importante é que, neste momento, a gente possa evitar riscos de contágio e, ao mesmo tempo, aproveitar esse problema como uma oportunidade para a gente ampliar possibilidades, ampliar parcerias, para que a gente consiga cada vez estar mais perto de vocês, professores e estudantes da educação básica, porque juntos temos que vencer os desafios que se apresentam e que são cada vez maiores. A gente não pode desperdiçar nenhum talento desse país. Todos os estudantes que estão aí na escola são muito importantes. E investir em trajetórias para carreiras científicas, carreiras tecnológicas de alta qualidade é o papel que nós temos. Estamos juntos com vocês.